Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Rafael Porfírio e o STJ Notícias de hoje começa com os seguintes destaques. Ministro Francisco Falcão cancela a construção de obras da Justiça Federal, combate a lavagem de dinheiro e ao crime organizado é tema de seminário no STJ. Plano de Previdência Complementar, você sabe para que ele serve? Como é calculado? Quando pode ser usado? Esse é o assunto que iremos discutir hoje aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais agora, no STJ Notícias que começa conectado a você. E nós começamos essa edição com uma notícia de economia para os cofres públicos. O Conselho da Justiça Federal cancelou a construção de prédios novos para a Justiça Federal em todo o país. A medida foi tomada em razão da realidade econômica enfrentada no Brasil e vai gerar uma economia de 150 milhões de reais. A decisão do Conselho de Justiça Federal foi unânime. Os cinco conselheiros optaram pelo cancelamento das obras previstas para este ano e também para 2016. A decisão do Conselho tem o objetivo de adequar à Justiça Federal a dura realidade econômica e financeira do país neste ano de 2015 e, de acordo com previsões, também no próximo ano. Com isso, nenhum prédio da Justiça Federal poderá ser construído neste período. Ficam mantidas apenas as obras de ampliação e reforma que já estiverem sendo feitas, além da compra de imóveis que forem realmente necessários. O que havia, na verdade, era um exagero no momento em que o país passa por uma grande contenção de despesas e com um déficit de mais de 30 bilhões de reais, a Justiça Federal ia se dar o luxo de gastar 150 milhões de reais com a construção de alguns fóruns. Poucos na região nordeste, mas, pasmem os senhores, a maior parte na região norte, exatamente a região mais carente e mais pobre do país. O ministro Francisco Falcão, que também é o presidente do STJ, garante que o atendimento à população não será prejudicado. E o ministro Mauro Campbell, aqui do STJ, irá presidir a comissão de juristas criada para elaborar antiprojetos de lei para desburocratizar a administração pública e melhorar a relação com as empresas e com os cidadãos. A comissão foi instalada no Senado Federal e terá como relator o ministro do STF, Dias Toffoli. Os 16 integrantes terão 180 dias para concluir os trabalhos e entregar as propostas. Você já sabe que a pessoa que se recusa a fazer um teste de DNA, sem motivos, pode ser automaticamente reconhecido como pai, não é mesmo? Pois é. Mas se o pai já tiver falecido e os herdeiros não autorizarem o exame, também fica caracterizada a paternidade. Essa decisão foi tomada pelos ministros aqui do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma chegaram a este entendimento durante o julgamento de um recurso contra a decisão do Tribunal de Segunda Instância, que reconheceu a paternidade de uma filha com base apenas em testemunhos e documentos. Na ação, a mulher afirmava ser filha do pai já falecido e pediu a realização do exame de DNA para comprovar. Mas os outros filhos e herdeiros do falecido eram contra o exame e contestaram uma provável exumação do corpo do pai. A exumação de um corpo é algo grave. Tirar alguém do seu sepulcro para examinar o seu corpo, visando verificar a paternidade ou não em relação a alguém, isso é grave, isso ofende muitas vezes a família, os amigos e deve ser evitado se houver outro caminho a seguir. Os herdeiros recorreram ao Superior Tribunal de Justiça para contestar a decisão e chegaram a sustentar um acordo feito no passado entre o pai e a suposta filha para encerrar outra ação de investigação de paternidade. Na época, a autora teria recebido uma quantia em dinheiro para desistir do processo. Em segunda instância, a Justiça entendeu que a existência desse acordo serve de prova, já que o pacto não existiria se não houvesse certeza de que a autora da ação era mesmo filha biológica do falecido. No STJ, os ministros recusaram o recurso dos herdeiros contra a decisão que reconheceu a mulher também como filha legítima do pai deles. De acordo com o relator, ministro Vilas Boas Cueva, o comportamento dos herdeiros durante o processo conduziu à certeza da paternidade. Foi aplicada a súmula 301 do STJ, no sentido de que a recusa ante aquele pedido de produção de prova gera uma presunção de veracidade naquilo que o autor alegou. Ele alegou que era filho. Os herdeiros se recusaram a fazer o exame de DNA. Por que a recusa? Essa recusa gera uma presunção. E veja só essa. Se você comprar ou vender um imóvel e não fizer o registro no cartório, tanto o vendedor quanto o comprador podem responder pela dívida com o condomínio. A decisão é válida mesmo que o contrato seja de promessa de compra e venda. Qualquer despesa com um condomínio feita depois da compra de um imóvel é de responsabilidade de quem comprou o imóvel. Essa é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que já até virou recurso repetitivo, ou seja, serve de orientação para os outros tribunais do país. Mas e quando o contrato de promessa de compra e venda não é registrado em cartório? Bom, essa questão foi levantada em outro julgamento que aconteceu recentemente no STJ. Neste caso, para os ministros da terceira turma, tanto o vendedor quanto o comprador podem ser responsáveis pela dívida do imóvel com o condomínio. Como uma forma de garantir para o condomínio que no âmbito de uma execução, no âmbito de um processo de cobrança de taxas de condomínios, na hora de se executar o julgado, a maior garantia do condomínio é o próprio imóvel. Para o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, questões como esta podem ser resolvidas com a aplicação da chamada teoria da dualidade da obrigação. Na prática, seria a gente dividir a obrigação da garantia do pagamento, dessa obrigação. Quando uma mulher sofrer agressão física ou qualquer outro tipo de violência em casa, o Ministério Público será obrigado a abrir uma ação para investigar o caso e apresentar denúncia à Justiça, mesmo que a vítima não queira e não autorize. A decisão é da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que aprovou uma nova súmula sobre violência doméstica. As súmulas são resumos de vários julgamentos do STJ sobre o mesmo tema. Olá, eu vim aqui fazer uma visitinha na redação de rádio do STJ para saber da nossa colega Ana Paula, que é quem produz aquelas matérias especiais que você ouve na Rádio Justiça, o que eles estão preparando para os ouvintes essa semana. E ela me contou que o Código de Defesa do Consumidor está fazendo aniversário, não é, Ana? Isso mesmo, Kátia. A Lei 8.078 de 90, mais conhecida como CDC, completa agora, no dia 11 de setembro, 25 anos de criação. E nós aqui da rádio resolvemos fazer uma série com cinco matérias especiais para mostrar o que aconteceu ao longo desses 25 anos. Quais foram as principais conquistas dos consumidores, o perfil do consumidor hoje, como é a consciência dele. Nessa série nós contamos com a participação do ministro aqui do STJ, Herman Benjamin. Ele foi presidente da Comissão de Juristas, que fez a atualização do Código em 2011 e também lá atrás, em 1990, durante a criação do Código. Então, é uma série muito bacana que os consumidores aí vão gostar de ouvir. Nós também temos essa semana, no quadro STJ Entrevista, uma entrevista muito especial explicando a diferença de códigos, leis e estatutos. Você sabe a diferença? Se não sabe, vale a pena ouvir essa entrevista também. Obrigada, Ana. E além da Rádio Justiça, se você tiver interesse, quiser ouvir as reportagens, é só entrar no site stj.jus.br e clicar no link Rádio. E veja daqui a pouco Previdência Complementar. O assunto foi tema de uma audiência pública no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros ouviram a sociedade antes de regulamentar a relação entre os fundos de pensão e os segurados do plano. Ficou interessado? Então fique ligado que este é o assunto que nós vamos discutir no próximo bloco. Não sai daí. Eu volto já e te espero. Com a ampliação do Simples Nacional, micro e pequenas empresas têm uma carga tributária mais adequada e a simplificação dos procedimentos burocráticos. Novas categorias foram incluídas no sistema, como médicos, advogados e engenheiros. O faturamento anual da empresa não pode ultrapassar 3,6 milhões de reais. A lei incentiva o crédito e a inovação tecnológica, além de proteger e retirar do mercado informal, os pequenos empreendedores, que recebem tratamento diferenciado nas áreas tributária, trabalhista e previdenciária. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta e para falar que o Superior Tribunal de Justiça realizou uma audiência pública sobre previdência complementar. O objetivo foi ouvir a sociedade antes de tomar uma decisão que regulamente a relação entre os fundos de pensão e os segurados. O Tribunal quer chegar a uma posição definitiva sobre o cálculo da renda mensal inicial dos planos de previdência. Cláudia começou a contribuir com a previdência complementar quando tinha 18 anos e foi trabalhar em uma empresa pública em Minas. A empresa administrava um fundo de previdência complementar. Foram 33 anos de contribuições mensais que possibilitaram uma aposentadoria mais tranquila. A previdência complementar não substitui a previdência pública, mas ela é um adicional. Então acho que é um mecanismo de poupança muito eficiente e de renda no futuro. Para a gente que tem previdência complementar fechada, é ótimo, porque para cada centavo que eu coloco ali, o patrocinador coloca a mesma coisa. Atualmente dirigindo uma entidade que defende os interesses de quem tem plano de previdência complementar fechada, Cláudia reclama de uma relação desigual entre as administradoras e as pessoas que aderiram a esses planos, chamadas de participantes. O grande problema é que esses planos de previdência são geridos pelos fundos de pensão e nos fundos de pensão a patrocinadora tem a maioria dos votos e a maioria do poder. Então, por decisão bilateral da patrocinadora, ainda que num fórum que tenha participante dentro do fórum, ela muda por voto de Minerva ou por voto de maioria. Então muda o plano do jeito que ela quer, a hora que ela quer. Esse caso veio parar aqui no STJ. Um participante conseguiu na Justiça que a Fundação Banrisul de Seguridade Social recalculasse o valor da aposentadoria pela qual o segurado pagou durante anos. A decisão que for tomada pelo STJ se tornará um recurso repetitivo, ou seja, servirá de orientação para todos os tribunais do país que julgarem casos semelhantes. Mas antes de tomar a decisão, o STJ promoveu uma audiência pública sobre previdência complementar. O tribunal achou melhor ouvir quem é diretamente interessado no assunto. Estiveram presentes 22 representantes de entidades que administram e de associações que defendem quem paga planos de previdência complementar. Eu vou te citar o exemplo do fundo eixo da Fundação Banrisul. Ele foi criado em 1964. Quando ele foi criado, a expectativa de vida do brasileiro era de 57 anos de idade. Então, se eu mantenho aquela regra lá, só vou pagar benefício até 57, eu não tenho problema de custeio. Só que agora eu tenho que pagar benefício até 84. Então, esse delay de longevidade que foi conquistado através dos avanços da medicina, ele não pode ser imputado ao patrocinador tão somente. Ele tem que ser dividido entre todos os atores que participam do plano. Se você fica com um plano engessado, sendo obrigado a cumprir regras que foram contratadas há 50 anos atrás, muitas vezes não vai conseguir cumprir e pode haver uma falência do sistema. Não tem como pagar realmente os benefícios. A inconformidade da ANAPAR é com a forma com que essas alterações se dão. Em todo o sistema de previdência complementar, os órgãos de decisão, as esferas de decisão são todas elas dominadas pelo interesse do patrocinador. Em linhas gerais, o STJ terá que decidir se o que valerá serão as regras em vigor quando a pessoa assina o contrato de previdência complementar ou se serão as que estiverem valendo na época da aposentadoria. As duas audiências públicas foram altamente proveitosas e permitiram, então, que nós formássemos uma convicção a respeito dos temas debatidos. E para falar um pouco mais sobre esse assunto e responder as perguntas enviadas pelos internautas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp, eu recebo aqui no estúdio o advogado Luiz Antônio Machado. Luiz, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Muito obrigado. Tenho muito prazer em estar aqui com vocês, Rafael. Luiz, nós acompanhamos na reportagem um pouco sobre o que é a aposentadoria complementar. E foi justamente essa a primeira pergunta postada na nossa rede social pelos internautas. Vamos dar uma olhada? A pergunta foi no Facebook da Luisa Anderson. Ela perguntou o que é a previdência complementar e também fez mais duas perguntas. É dedutível no imposto de renda? É um bem penhorável, Luiz? Rafael, o sistema de previdência complementar é organizado para que aquelas pessoas pessoas que desejam contribuir durante o seu período de atividade, para que na época da aposentadoria eles possam contar com uma renda a mais, eles fazem essa contribuição em fundos de pensão e, ao final, no momento que eles se aposentam, a aposentadoria do INSS representa um valor e a aposentadoria decorrente da previdência complementar é uma outra importância que ele vai se beneficiar. Ele é dedutível no imposto de renda, sim. Todas as contribuições que são feitas durante o ano, ela pode deduzir esse valor na hora que ela vai fazer a sua declaração de imposto de renda e ter um abatimento no imposto devido. E, com relação ao ser bem penhorável, a jurisprudência é um pouco vacilante sobre esse assunto. Alguns juízes entendem que não é penhorável porque a parcela decorrente da previdência complementar tem a mesma natureza do salário, por conseguinte não tem alcance pela penhora. Mas há juízes que entendem que pode ser penhorado até 30% do valor do benefício. Dos valores que os participantes depositam enquanto estão contribuindo, não há possibilidade de penhora. Então, em desse debate. Luiz, a nossa segunda pergunta é de quem já tem um plano de previdência, da Renata Neres, de Brasília. Ela fez a perguntinha pelo WhatsApp e ela fala, eu tenho um plano de previdência e quero saber se posso utilizar o saldo a qualquer momento. É necessário esperar até a aposentadoria para usar esse benefício, Luiz, esse tempo todo? Preciso? Sim, é verdade. Porque a previdência complementar não é como uma conta corrente bancária, como um investimento bancário. É uma contribuição ao longo da vida para que você possa sacar no momento da sua aposentadoria. Há uma possibilidade de você sacar os recursos depositados quando você se desliga da entidade patrocinadora. Aí você, se não quiser migrar para um outro plano, que é possível, você pode pedir o resgate das contribuições que você verteu para o fundo e sacar com juros e correção monetária aquilo que você contribuiu. Ok, Luiz, a nossa terceira pergunta é do Facebook, da Priscila Pazim da Silva. Ela quer saber quem tem direito à previdência complementar. Só tem direito à previdência complementar, Rafael, aquelas pessoas que se vinculam a uma entidade de previdência complementar. Normalmente, a previdência fechada é organizada por empresas que querem dar aos seus funcionários um benefício adicional. E só essas pessoas que se filiam a um fundo de pensão e passam a contribuir é que têm direito a receber a complementação da aposentadoria no momento em que ela deixa de trabalhar. Há também quem faça o seu investimento em entidades abertas, normalmente por intermédio de bancos, mas é um outro tipo de previdência, diferente da chamada previdência fechada. Entendi. Agora, tem internauta com dúvida. É o Luiz Antônio Nogueira, ele postou no WhatsApp. Quais são as diferenças entre planos de previdência abertos e fechados? Tem diferença? Tem, tem muita diferença, Luiz Antônio. O plano de previdência fechado só é utilizável por aquelas pessoas que estão vinculadas a uma entidade fechada de previdência complementar. São entidades organizadas por uma empresa e que beneficiam aqueles funcionários daquela empresa. A previdência aberta é uma previdência que é vendida pelos bancos, pelas entidades financeiras e que você contribui pagando diretamente a parte que seria do patrocinador e a sua parte. Uma diferença para a previdência fechada é que o empregador sempre paga uma parte e o participante paga outra. Essas são as principais diferenças do aberto e do fechado. Agora, Luiz, tem gente querendo dividir o plano de previdência. Sabe quem é? Rodrigo Nascimento, de Campinas, ele perguntou pelo WhatsApp. Posso reverter o plano para meus herdeiros? O plano de previdência é um investimento que você faz de muito longo prazo e, por conseguinte, você se beneficia durante a sua sobrevida após a aposentadoria e, nas casas de sua morte ou uma invalidez ou um acidente que venha a ocorrer com uma pessoa. Os herdeiros, aqueles que ele designou como beneficiários do plano, passam a ser os pensionistas e continuam a receber até o que se consume o tempo determinado pelo plano de previdência. Que pode ser os filhos, por exemplo, até 24 anos, a viúva enquanto ela sobreviver, um filho incapaz pelo resto da sua vida. Então, esse benefício, ele é destinado, sim, aos herdeiros que, no mundo da previdência complementar, são chamados os beneficiários ou os assistidos. Ok, então é possível. Nossa última pergunta veio de Belo Horizonte. Maria Lúcia Ribeiro, ela quer saber se as simulações de planos são confiáveis. São? São, são absolutamente confiáveis porque é preciso ter em mente que o fundo de uma entidade fechada de previdência é uma entidade sem fins lucrativos. Ela não tem nenhum interesse em lesar os participantes porque ela não tem utilidade com o resultado de uma eventual lesão. É isso, é confiável. Luiz, muito obrigado pela participação aqui no STJ. Estou sempre à sua disposição do STJ porque considero aqui a minha casa. Ok. E olha, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Não sai daí, eu te espero, viu? Uma empresa não precisa pagar o ICMS quando o transporte de mercadorias for entre estabelecimentos do mesmo proprietário. Da fábrica para a loja, da matriz para a filial, o transporte de mercadorias é isento do pagamento deste imposto, até mesmo para outro estado. A redução de gastos com os impostos gera maior capacidade de investimento e melhor atendimento aos clientes. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o Plenário do Senado aprovou a indicação do desembargador federal Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele vai ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Aripar Gendler. A posse do novo ministro será marcada após a publicação do ato de nomeação no Diário Oficial da União. E o Superior Tribunal de Justiça promoveu um seminário internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. O evento reuniu magistrados de todo o país e teve como principal convidado o juiz italiano Giorgio Santacrotti, um dos nomes mais marcantes no combate ao crime organizado na Itália. Veja só como foi. Foram dois dias de palestras. Cerca de 700 pessoas entre juízes, desembargadores e advogados participaram do seminário. O principal convidado foi o primeiro presidente da corte de cassação da Itália, Giorgio Santacrotti, uma das maiores autoridades mundiais no combate à lavagem de dinheiro. Santacrotti teve papel importante na Operação Mãos Limpas, na década de 1990, e em investigações contra a máfia e o terrorismo internacional. A abertura do evento contou com a presença do presidente do STJ, ministro Francisco Falcão. Durante o discurso, o presidente da casa aproveitou para lembrar o direito de defesa dos acusados e defender o poder das instituições. Os agentes do sistema judicial devem atuar dando a todos o amplo e sagrado direito de defesa até o julgamento com trânsito em julgado na última instância do judiciário brasileiro. Quem também participou da abertura foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Para o ministro, a prática da lavagem de dinheiro é um crime intolerável. É chegada a hora de as autoridades locais e estrangeiras se unirem na luta sem tréguas a esse tipo de criminalidade. No segundo dia, a ministra do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, afirmou que o instrumento da delação premiada deve ser utilizado para buscar descobrir líderes de organizações criminosas e não para que chefes entreguem personagens menores. A delação não foi feita para furto de galinha. A delação deve se aplicar para aquelas situações de crimes graves, até porque os resultados pretendidos por ela fogem a uma simples confissão. O presidente da mesa, ministro Luiz Felipe Salomão, falou sobre os números de processos relacionados à lavagem de dinheiro em curso no STJ. Atualmente, tramitam 260 ações relacionadas ao assunto. E ao longo da história do tribunal, foram autuados mais de mil processos. A palestra de encerramento foi feita pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que falou sobre a atuação do Ministério Público no combate à lavagem de dinheiro. A facilidade de transferência de valores na economia mundial, a grande mobilidade de pessoas por fronteiras nacionais antes fechadas e a oferta de meios de comunicação e transportes rápidos e eficientes foram apropriados pelas organizações criminosas regionais, que também se globalizaram. E a quinta turma do STJ aceitou o pedido de liberdade do ex-seminarista Gil Rugai, condenado a 33 anos de prisão pela morte do pai e da madrasta. O crime aconteceu em 2004. O ex-seminarista se entregou à polícia depois de ter a prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E estava na cadeia desde novembro do ano passado. O repórter Márcio Adalto tem os detalhes. A prisão de Rugai foi determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão recorreu ao STJ alegando ausência de fundamentação e pedindo a liberdade dele. Os ministros da quinta turma aceitaram o pedido. O relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, disse ainda que a decisão do Tribunal Paulista prejudicou ainda mais o seminarista. Isso porque ficou decidido na primeira instância que ele só poderia ser preso depois da decisão final da Justiça, o que ainda não aconteceu. Por isso, Rugai deve deixar a penitenciária de Tremembé no interior de São Paulo. E o STJ está nas redes sociais. Vamos dar uma passadinha na página do Tribunal, no Facebook, para saber quais são os destaques? Temos aqui um post especial sobre cobrança de dívida. Você sabia que o Código de Defesa do Consumidor protege as pessoas inadimplentes no momento da cobrança da dívida? Pois é, o artigo 42 diz que o consumidor não deverá ser exposto a ridículo nem submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Vale a pena acessar e ficar por dentro dos seus direitos. Você também pode rever tudo o que rolou nos eventos da semana, realizados pelo Tribunal da Cidadania. Estamos também no Twitter. Aqui você encontra as principais decisões do Tribunal, contadas de forma rápida, fácil e dinâmica. Não deixe de conferir. E chegou a hora da Agenda Cultural do STJ. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento do livro Ementas Jurisprudenciais, manual para identificação de teses e redação de anunciados, da autora Caliane Muniz. O tema é importante não só para operadores do direito, como também para o cidadão, que recebe a informação jurídica de forma simples e eficaz. Autoridades do mundo jurídico e o ministro do STJ, Sérgio Kukina, marcaram presença no evento. Eles participaram de uma mesa de debates para falar sobre os diferentes pontos de vista que cada operador do direito tem sobre as ementas. E vamos agora para um giro rápido com as últimas notícias do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quinta turma rejeitaram o pedido da defesa de Carlos Eduardo Strauss, Chalbero e Newton Prado Jr., executivos da empresa Engevix Engenharia, investigados na Operação Lava Jato. Eles queriam que fossem anuladas as medidas cautelares, entre elas o bloqueio de bens decretadas contra eles pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelas ações da Operação Lava Jato. Mas o relator do pedido no STJ, desembargador convocado Newton Trisoto, lembrou que a imposição dessas medidas está autorizada pelo Código de Processo Penal. E a segunda sessão aprovou duas novas súmulas que vão orientar futuras decisões do STJ. A súmula 543 trata de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e estabelece a restituição das parcelas pagas pelo comprador em caso de culpa exclusiva do vendedor. Já a súmula 544 é sobre a indenização do seguro DPVAT e diz que pode ser usada a tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT nos casos de invalidez registrados antes de 2008. E o STJ Notícias fica por aqui, mas na próxima semana estaremos de volta para falar sobre direito de herança. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Então, deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook ou mande a sua pergunta pelo WhatsApp. O endereço e o número são estes que estão aparecendo aí na sua tela. Participe e não esqueça de se identificar. Ah, e se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br Eu encontro você na próxima semana. Tchau, até lá!